Fala pessoal, voltando aqui com um vídeo da série de nenhuma série, dessa vez vai ter mais um vídeo de aviso, como já deve ser visto aí pela thumbnail, no caso eu tô vindo aqui pra falar que por que que eu tô mais de quase um mês sem postar vídeo, vocês devem ter reparado que eu tô há um bom tempo sem postar, então vindo aqui das devidas explicações né, no caso eu não tô postando vídeo não é por motivos de escola, até porque eu já terminei e no caso eu já trabalho, então não é porque existe trabalho também, porque Sempre quando eu tô me preocupado eu ainda arranjo tempo pra postar vídeo pra vocês, mas no caso é que eu não sei por que, mas quando eu fui meu Windows 7 pro Windows 10 recentemente, eu não sei por que, mas meu Sony Vegas Pro 11 não queria mais funcionar né, eu tentei vários tipos de tutoriais, na hora nenhum deles conseguia me ajudar, sempre dava o mesmo problema e eu decidi que eu ia trocar de editor né, tentei o Adobe e vários outros Até que eu decidi tipo que botar pra Sony Vegas Pro 13 e acabei comprando uma licença e só com isso que eu consegui ter meu editor de volta né, então foi mais por isso que eu tava sem editor e por isso que fiquei todo esse tempo sem postar, eu já tava com o conteúdo já pronto, só que eu não tinha como juntar, editar e tal, mas agora eu já posso e... E é isso, tô de volta e fiquem na espera que já vai ter vídeo, então se você quiser dar like aí dá, mas é só pra dar esse aviso mesmo e tchau, fui, falou!